Olá amadas, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês produtinhos que acabaram nos últimos dias Na verdade nos últimos meses, né gente, que eu tô acumulando isso aqui há um tempo, tá? Enfim, eu espero muito que vocês gostem, peguem a pipoca porque tem produtos pra dedéu E hoje eu venho falar pra vocês se vale a pena o investimento, se eu gostei dos produtos Se são produtos que eu vou comprar novamente, se não, como foi a minha experiência, beleza? Eu espero muito que vocês gostem Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, da beleza, enfim Você tem que ser inscrito aqui no canal, vai, se inscreve, ative também o sininho de notificações Pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso, então vem comigo Bom gente, vamos lá O primeiro produto que eu quero falar pra vocês é essa máscara capilar Ela é carioca, tá? Eu sou carioca Da Lola Cosméticos É uma máscara de nutrição, beleza? Ela dá um aspecto de nutrição no meu cabelo Repõe os olhos, repõe os lipídios É uma máscara que eu gostei bastante Mas quando eu passava, assim, um pouquinho mais próximo da raiz Eu sentia que meu cabelo ficava oleoso mais rápido Então é uma máscara que sim, eu gostei bastante dela Gostei da qualidade Mas é uma máscara que eu tinha que ter um certo cuidado Porque nutria demais, sabe? E meu cabelo, ele... Eu não acho ele fino Mas assim, ele também não é muito grosso Então é uma máscara que se eu não dosar, né? Na quantidade Fica assim um pouco demais pra mim Mas é uma máscara muito boa pra cabelos grossos Pra cabelos porosos Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Essa aqui sim eu compraria novamente, mas não no momento Próxima máscara capilar que eu comprei também E essa aqui, gente, eu amei demais Essa é Danos Vorazes também da Lola Cosméticos É uma máscara que deixa o meu cabelo super hidratado Deixa aquele aspecto nuvem, sabe? Aquele cabelo macio no toque Eu amei essa máscara Com certeza é uma máscara que eu vou comprar novamente Não pretendo comprar no momento, né? Porque eu tô acabando Tô testando outras coisas também Mas é uma máscara muito boa Que vale muito a pena o investimento Próximo item aqui, gente Esse aqui, na verdade, dá pra mais uma vez Assim, mais um uso É esse sabonete íntimo da Nivea Esse aqui é o natural, tá? Ele tem um cheirinho, assim, super fresquinho Eu gostei bastante dele Inclusive eu gosto mais do cheiro desse Do que daquele da tampinha rosa Tá? Eu gostei muito dele E sim, eu compraria esse aqui novamente, tá bom? Não sei se eu vou comprar agora Mas compraria, assim, novamente Próximo item Que eu já tô maluca pra comprar outro É esse Crimson Oil da Biore Esse aqui é a embalagem, né? Eu sempre vou comprando o refil E vou colocando aqui dentro Gente, eu preciso urgentemente comprar Esse óleo novamente Urgentemente E eu fico enrolando, né? Eu esqueço Mas enfim Esse com certeza é um óleo Que eu vou comprar sempre, 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 gente É uma coisa que eu não fico sem aqui em casa Tá? Esse aqui eu amei demais E com certeza eu vou comprar outro Essa é a embalagem que eu não vou jogar fora Porque eu vou comprando refil, né? E vou colocando aqui dentro Próximo produtinho Que eu usei ontem, né? Inclusive, eu lavei meu cabelo com ele Lavei não Assim, passei ele ontem E assim, deixou um aspecto maravilhoso Eu amo Essa linha completa, né? Essa máscara principalmente Que é essa máscara aqui de hidratação Também da Lula Cosméticos Literalmente, gente Acabou Eu botei de ponta cabeça Pra conseguir usar tudo Enfim, porque é meio difícil De colocar a mão aqui dentro Essa aqui, gente É pra cabelos opacos Ressecados E sem vida E a composição tem banana E aloe vera E, gente Tem muito cheiro de doce de banana Sério É maravilhoso o cheirinho Não fica por muito tempo no cabelo Mas fica ali nas primeiras horas, né? Principalmente depois que você lava Gente, maravilhosa essa máscara Com certeza eu vou comprar outra Mas também não agora Porque eu tô testando muitas outras coisas Inclusive nos últimos dias Saiu os produtos, né? Eu postei aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês darem uma conferida Os produtos que eu estou usando no cabelo Tem muitas coisas, assim, que eu tô usando Então, sim Uma máscara que eu pretendo comprar novamente Né? Mas não agora Não no momento Sabe? Mas é uma máscara muito boa Próximo produtinho que acabou aqui Foi esse sabonete Coloquei até um pouquinho de água Quem nunca? Esse aqui é o sabonete da Simone Mendes Tá pra Marroga Amei Esse sabonete delicioso O Marroga Vocês encontram com a minha consultora Lady Que sabonete espetacular, gente Espetacular É um luxo isso aqui O cheiro é incrível Maravilhoso Tem uma resenha que eu falei do perfume Falei do sabonete Né? E assim, gente Maravilhoso de verdade Super indico pra vocês Eu sei que tem um precinho um pouquinho elevado Mas vale cada centavo, gente É um luxo à parte Essa embalagem é maravilhosa também Enfim Amei demais Esse aqui com certeza eu a compraria novamente Próximo item aqui que acabou, gente Foi esse splash de ambiente Spray de ambiente, né? Que é de chá de camomila e lavanda Da linha da Natura, né? Todo dia, toda noite Nós temos cupom de desconto lá na Natura Tá no espaço do Vera Bento É do Damarco Beleza? Eu vou deixar certinho aqui no primeiro comentário fixado Eu amei esse cheirinho, gente Sério É maravilhoso Tem um cheirinho de camomila E ao mesmo tempo de lavanda Mas ao mesmo tempo é docinho, sabe? Ah, ele é maravilhoso, gente Maravilhoso Eu sou apaixonada em toda essa linha Eu quero muito um body splash de corpo mesmo Um perfume com esse cheiro que eu sou apaixonada E esse splash aqui, gente Eu usava toda hora, assim Sério Ele me acalmava Eu amava passar isso aqui no quarto Esse aí, toda vez que eu sinto o cheirinho dele Me bate uma nostalgia, assim, sabe? Da casa limpinha E quando você passa Maravilhoso esse spray, gente Realmente, muito, muito, muito bom Valeu muito a pena Esse aqui, com certeza, já quero o outro urgente Próximo item aqui que acabou É esse desodorante aclarar Gente, eu tenho vários backups No plural, tá? Desse desodorante Eu adorei ele Ele é muito, muito, muito bom Ele tem uma proposta, né? De clarear as axilas Eu não senti que deu tanta diferença assim, tá? Nos primeiros meses Até eu senti uma leve diferença Uma leve luminosidade a mais nas axilas Mas conforme eu vou usando Eu não sinto que faz tanta diferença, assim Na questão de clareamento, tá? Mas hidratação Fica perfeito A axila lisinha, gente Hidratada, maravilhosa Gostei muito dele Tanto que eu tenho vários backups Mas, assim Se você tem manchas muito escuras Provavelmente não vai dar resultado, tá, gente? Ele é uma coisa, assim Bem suavezinha mesmo Beleza? Mas, assim, um desodorante que fixa muito bem Me deixa cheirosa o dia todo, tá? Eu não tenho muitos problemas com isso, assim De axila, enfim Suada Nem com odor, não Mas é um desodorante, assim Que não vai te abandonar Sabe? Adorei demais Eu gosto muito do desodorante Rolon Próximo item aqui que acabou, gente Foi o meu olhinho de We Pink O Booster Hyper Maravilhoso esse olho Eu tô louca pra comprar outro Tô esperando uma promoção pra comprar outro pra mim Amei esse olhinho, tá, gente? Maravilhoso mesmo Tem só um restinho de nada Que dá pra mais um uso Né? Vou deixar aqui separadinho Que eu já vou usar hoje e acabar logo Mas é um óleo, gente Que eu amei demais, tá? Eu amei demais Ele não pesa no meu cabelo E eu acho ele maravilhoso Próximo item que acabou aqui Foi esse sabonete essencial É, veio num kit aí Da linha essencial, né? Esse é o essencial tradicional Que é um dos cheirinhos, assim Que eu não sou mais apaixonada De toda a natura E esse sabonete líquido aqui Acabou também Tem só uma gotinha que escorreja Dá nem pra tirar, né? Mas enfim, acabou Amei Com certeza eu compraria novamente Outro hidratante aqui que acabou Né? Também só dá pra mais um uso Mas já vou deixar aqui, gente Porque senão esse aqui vai ficar Marro um ano aqui Parado, né? Então vou mostrar logo Que é esse hidratante Pessegura Eu gostei muito dele Tem um cheiro frutadinho Um cheirinho de pêssego Maduro maravilhoso Gostei muito dele, tá? Ele não espuma na minha pele Não deixa aquele aspecto Que parece que você tá passando Um sabonete líquido Não Gostei muito do cheirinho Gostei muito Da textura também E esse aqui vale muito a pena Investir Eu não compraria novamente Porque eu tenho muitas coisas Pra testar Mas pra você que gostar do cheiro Vale muito a pena, tá bom? O Pessegura da Ova de Sky Próxima aqui que acabou Foi essa máscara, né? Capilar também da Lola Que é o Drama Queen Coco Beleza? Maravilhosa essa máscara Com cheirinho de coco Muito boa mesmo De nutrição Deixa meu cabelo super nutrido Que tem 230 gramas É uma quantidade, assim, ideal Sabe? Eu gostei muito dessa quantidade Enfim, maravilhosa essa máscara Eu com certeza compraria novamente Próximo item que acabou aqui, gente Foi esse perfume My Chance Da In The Box Esse aqui, na verdade Que acabou foi meu pai Porque ele que tava usando, né? Esse perfume aqui Ele é um cheiro bom Mas ele não é pra mim Ele é um perfume Que tem uma proposta mais fresca Mais esverdeada Um cheiro de chá De natureza Uma coisa nessa vibe Que não é muito meu estilo Mas é um cheiro bom Mas eu não comprei ele novamente A não ser que meu pai queira comprar Que provavelmente ele vai querer, né? Que ele execou o frágico Mas assim Pra mim Eu não comprei ele novamente não, tá? Ele é inspirado naquele Chanel My Chance Naquele Chance da Chanel Que é o verde Agora eu esqueci o nome Mas é aquele verde, tá? É gostoso Mas não um perfume pra mim Pro meu gosto pessoal Próximo item aqui que acabou Foi essa máscara Que é Pilar Densidade É muito boa também Ela reconstrói mais os fios É da Lola Cosméticos Beleza Gostei sim muito dela Eu não gosto muito do cheiro Pra mim tem cheiro de escabim É um cheiro meio estranho Tá? Mas a textura é maravilhosa Deixa o cabelo realmente Muito reparado Assim, muito bom Gostei bastante dessa máscara também Outro item aqui que acabou Foi esse tonalizante Que eu uso, né? Corujinha Castanho Médio Eu já tive vários tonalizantes Desse aqui E um desses frasquinhos aqui Acabou Eu uso pra tonalizar meu cabelo Principalmente aqui as pontas, né? Que tem uns tons mais claros Da época que eu era ruiva Aqui meu cabelo já tá no tom natural Acabou Esse aqui, gente Eu não sei, assim Se eu vou comprar novamente Porque tá bem mais nas pontas mesmo E eu usava ele mais pra essa parte Que era pintada Mas como tá só no finalzinho Provavelmente não vou comprar outro não Tá? Mas é um pigmento Um tonalizante Que eu gostei bastante Próximo aqui que acabou Na verdade ainda tem um restinho Esse aqui dá pra usar mais uma vez Ó Esse aqui eu vou usar Essa semana Que eu tô querendo tonalizar Assim pra acabar mesmo Eu gostei sim dele Eu gosto muito dele Mas é porque meu cabelo já tá crescendo Então assim Já tô conseguindo eliminar A parte pintada Por isso que eu não vou comprar novamente Mas é um ótimo tonalizante Beleza? Próximo item aqui que acabou, gente Foi esse demaquilante bifásico Da Cronos É um demaquilante bom E como ele tem essa textura mais óleo Eu gosto mais de usar ele Pra tirar rímel Pra tirar batom mate Essas coisas Mas não é um tipo de demaquilante Que eu gosto Porque eu gosto muito do cleansing oil Tá? Então esse aqui eu não compraria novamente Porque eu prefiro esse estilo aqui Beleza? Mas é assim Um demaquilante bom Só não é bom pra passar em todo o rosto, gente É pra pontos muito específicos Assim Cílios Delineador Ou maquiagem muito pesada Tirar Tipo maquiagem da sobrancelha Batom Mas pra pele em si Mesmo pra rosto Não gosto muito não Mas como tem um restinho aqui Eu vou usar ainda Provavelmente vai acabar hoje Próximo item aqui que acabou, gente Foi esse hidratante Wild Rose Da Mahogany Maravilhoso Mahogany vocês encontram com a Lady Como eu falei pra vocês Vou deixar o contato dela aqui embaixo É um hidratante com cheiro do Idolo Tá? Da Lancome Tá, querida? Maravilhoso Esse hidratante aqui também Com certeza eu compraria novamente Mas não agora, né, gente? Porque eu estou testando outras coisas Como eu disse pra vocês Mas é muito bom Próximo item aqui Que não acabou Eu não sei o que ele tá fazendo aqui Provavelmente foi minha mãe que colocou É esse hidratante Cereja e amêndoas Da linha Instance Ele tem aquela textura Que espuma na pele Mas o cheiro é muito bom E ele é um hidratante Que combina com tudo Pra mim ele tem cheiro de Danone Tá? Mas é muito gostosinho, gente Eu adoro esse hidratante A textura é meio chata Né? Mas assim O cheiro é muito versátil E eu adoro ele E eu vou tirar ele daqui Porque ele não acabou Mas enfim Provavelmente vai acabar aí Nos últimos dias Então eu vou usar E no próximo acabado Eu não vou mais trazer ele Tá? Que eu já trouxe aqui Enfim Próximo item aqui Esse aqui na verdade Estragou, gente Porque eu esqueci completamente Da existência dele É um hidratante de mãos Do Essencial Eu gosto muito Da linha Essencial Como eu disse pra vocês Mas pelo fato De eu não usar Estragou Então não Não comprei novamente Beleza? Próximo item aqui, gente É esse tônico De crescimento Que é da Forever Lish Isso aqui é pra crescer o cabelo Você passa na raiz Enfim Faz a massagem Eu não comprei novamente Porque eu não vi muitos resultados Tá? Então não comprei novamente Esse aqui também não Próximo item aqui, gente Que acabou Foi esse hidratante corporal Kiss Menal Da Eudora Maravilhoso, tá? Cheiro incrível Esse aqui eu compraria novamente Mas não também agora Maravilhoso Tem cheiro de maçã do amor Eu amo esse cheirinho Próximo item aqui, gente Que acabou também Foi essa leção hidratante Desse hidratante corporal Que é o do Diva Esplêndida Também Amo esse cheiro Esse hidratante é maravilhoso Maravilhoso Esse aqui com certeza Eu também compraria novamente Não sei atualmente Como tá a questão da textura, né? Que a Eudora tá que nem o Boticara Fazendo tudo esse sabo lá Maravilhoso esse hidratante Próximo item aqui que acabou, gente Foi a minha base Mousse da Natura Já comprei Já até mudou a embalagem Agora a embalagem é assim Tá? A nova versão Já comprei a minha, gente Tem o quê? Acho que não tem dois meses aqui em casa Olha isso Eu amo essa base Gente, eu uso muito essa base Eu uso todos os dias Todas as horas Eu amo ela E sim, com certeza Eu compraria novamente Mas agora está em outra embalagem Mas eu amo essa base em mousse E a minha cor Agora mudou, né? A minha cor é a 15Q Beleza? E antes a minha cor era a Claro 24 Agora é a 15Q Tá? Com certeza Compraria mil vezes Se fosse possível Próximo item aqui que acabou Foi esse Condicionador Liso de Naturais Da Natura Lumina Maravilhoso Eu também amei essa linha Meu cabelo não é liso natural Ele é quimicamente liso, né? Quimicamente tratado Tem fase progressiva Já falei pra vocês Mas eu gostei muito Desse condicionador Porque ele dá uma hidratação Maravilhosa No cabelo Não pesa Então sim Compraria novamente Essa embalagem aqui Eu acho que eu vou deixar Até guardada Porque compra só o refil E coloca dentro Beleza? Maravilhoso Esse produtinho também Próximo aqui, gente Que também está no fim da vida Então já vou mostrar pra vocês É o Cedíssima Da Eudora Só tem um rastinho mesmo Maravilhoso Esse hidratante Mas ele não vende mais Compraria sim novamente Mas foi descontinuado Infelizmente Próximo item aqui Que acabou Foi esse sabonete em calda Babaloo de Tutti Frutti Muito gostosinho Mas nada extraordinário Tá, gente? O cheiro é bom Sim, parece com o chiclete Mas só uma frescurinha Tá? Enfim Bem simples e mesmo Comprei só Por causa que estava na linha Mas não é coisa Que vai mudar A tua rotina do banho Beleza? Próximo item aqui Que acabou É esse hidratante Nativa Spa Mecha Negra É um cheiro incrível, gente Incrível de verdade Mas o Boticário mudou aí A textura dos hidratantes Então não compraria novamente Não gosto da nova textura Beleza? Mas é um cheiro maravilhoso Essa mecha negra Próximo item aqui Que acabou também Foi esse hidratante Jardin des Rose Da Marrogani Incrível Eu amo esse cheiro Amo, amo, amo É um dos meus perfumes favoritos Da marca Amo demais Então esse Jardin des Rose Também é um hidratante Que acabou Tá bom? E sim Eu compraria novamente Mas não agora Também Tá? Que eu não estou muito Na vibe de comprar De repetir, gente Nem coisa de cabelo E nem hidratante Então assim Embora seja incrível Sim Eu amei usar Compraria novamente Não agora Tá bom? Próximo item aqui Que acabou, gente Foi esse hidratante Esse aqui é Do Lady Million Empire Tá? Venho num kit aí Com perfume O hidratante acabou Maravilhoso Gente Só o hidratante Você tá super perfumado Então assim Com certeza Eu compraria novamente Mas Como veio no kit Eu não vou atrás Um hidratante importado Mas é muito bom Tá? Adorei Enfim, gente Esses foram os acabados Aí dos últimos meses Produtinhos que eu usei bastante E às vezes Acaba coisa aqui Mas eu jogo fora Eu tenho que lembrar Desse vídeo Desse tema Que eu gosto de trazer Aqui no canal Né? Pra fazer um feedback Mais certinho pra vocês Pra me engordar as coisas Que acabaram Mas enfim Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Me conta aí embaixo Se você usou algum Desses produtos Se acabou na sua casa O que acabou Ultimamente Que você gostou Ou não Me conta tudo Que eu quero saber Beleza? Um super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau